Nas praias do Golfo do México, os engenheiros estão construindo uma obra-prima tecnológica chamada Perdido. 45 mil toneladas de aço serão transformadas na plataforma petrolífera mais avançada do mundo. Esta plataforma introduzirá suas perfuratrizes a quase 3 quilômetros de profundidade no solo marinho. Um gigante no mundo radical da engenharia em alto mar. Perdido deve ser o sucesso às cinco plataformas petrolíferas que foram um marco na história. No centro de cada uma delas existe uma inovação tecnológica que permitiu que os engenheiros extraíssem petróleo em águas cada vez mais profundas.